Música De acordo com a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, o norte do Brasil é a região com maior índice no número de mortes por arma de fogo, com um aumento em cerca de 135,7% entre os anos de 2002 e 2012. Para discutir o resultado desse e de outros levantamentos realizados no Brasil, a Coordenação Geral de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça está realizando encontros com os chefes dos setores de inteligência estaduais para estabelecer parâmetros de enfrentamento à violência. O encontro, que começou hoje em Manaus, segue até amanhã na sede do Comando Militar da Amazônia. O Serviço de Inteligência, na verdade, são vários formatos, várias frentes, no fortalecimento das investigações, no fortalecimento de todo o sistema de segurança pública como um todo. Esse evento, exatamente, é para discutir, ter troca de informações entre todos os órgãos de inteligência da região norte. O combate a organizações criminosas e o aparato tecnológico para atuar contra a lavagem de dinheiro, por exemplo, também estão na pauta de discussões, mas o foco principal é o nivelamento de conhecimentos com relação ao narcotráfico e às mortes ligadas ao crime. Dados da Secretaria Nacional de Segurança Pública, divulgados no mapa da violência, apontam que no ano passado foram registrados 909 homicídios no Amazonas. Para o secretário de Segurança Pública do Estado, reduzir este número virou prioridade. Nós estamos, hoje, aqui, integrados, todos juntos, querendo ouvir como nós podemos baixar os índices de mortes. Essa é a nossa prioridade 01. A prioridade 01 não é apreender droga nem combater o crime organizado. Isso é um caminho. A prioridade 01 é proteger o cidadão e diminuir a violência na cidade. Sobre as 37 mortes ocorridas em um único fim de semana, há pouco mais de 15 dias, Sérgio Fontes disse que as investigações ainda estão em andamento e que as informações apuradas até o momento ainda são sigilosas. Nós temos uma força-tarefa. As pessoas que cometeram esses 37 homicídios vão ser presas, todas. Tem um pessoal trabalhando para isso. E eu acredito que quando essas pessoas forem presas, nós vamos começar a desvendar e a melhorar os índices, porque continuam defendendo, poucos matando muito nessa cidade. E esses poucos têm que ir para a cadeia. E esses poucos têm que ir para a cadeia.